Pessoal, Thiago aqui de volta. Hoje eu quero mostrar pra vocês uma timelapse que eu fiz com o meu Mavic Mini. Fiz à noite, fiz com o Shutter Speed bem lá embaixo. Assim a gente consegue ter o Motion Blur bem diferenciado. A gente consegue pegar aqueles efeitos legais dos faróis do carro. Fui buscar uma avenida pra ter esse efeito mais acentuado, com esse Shutter Speed baixo. Vou mostrar pra vocês. Quero mostrar esse resultado e apontar um probleminha que se tem quando se faz timelapse com o Mavic Mini. Tá interessado? Fica ligado! Pessoal, na semana passada, eu aproveitando um dos passeios que eu fiz com o meu amigo Vitor, eu saí à noite um dia pra fazer algumas imagens. E eu aproveitei, então, pra criar esse tutorial de timelapse, então, noturno com o Mavic Mini. E qual que é o segredo, então, pra se criar timelapse com o Mavic Mini? É muito simples. Como vocês podem ver aí na tela, você vai escolher a parte de fotografia. E dentro da parte de fotografia tem o Se Disparo Único Comum e tem a parte do temporizador. Eu escolhi esse temporizador e coloquei 5 segundos nesse temporizador. O que que vai acontecer? O Mavic Mini vai tirar fotos a cada 5 segundos. Então, a cada 5 segundos, ele vai bater uma foto e vai arquivando aí no seu cartão SSD. O ideal é que você comece a fazer isso logo com a sua bateria cheia. Então, o ideal é subir com o Mavic Mini e já escolher o local rapidinho e começar a bater essas fotos pra ficar praticamente a bateria inteira batendo fotos. Por quê? Porque quando você cria uma timelapse, o que que é? Você junta fotos que você tirou sequenciais e pra cada 24 fotos que você bater com um dispositivo, seja ele qual for, um drone, uma câmera em solo, essas 24 fotos sequenciais, elas vão se tornar um minuto. Então, você precisa de muitas e muitas fotos pra você transformar nisso em um vídeo, em uma animação bacana. Então, quando você fica a bateria inteirinha do seu Mavic Mini, que dura em torno aí de pelo menos uns 25 minutos de voo, aí se você subir e já começar a bater e descer com ele ainda em segurança, você vai conseguir fazer uma timelapse aí de mais ou menos uns 10 segundos no máximo. Então, é muito tempo utilizado pra pouco tempo de vídeo quando se cria um vídeo com timelapse, né, com fotos sequenciais. Pra que eu pudesse ter um efeito diferenciado à noite, qual que foi o segredo? Eu deixei em ISO 100, o que ficaria totalmente escura, fotos com ISO 100 numa noite como essa, mas eu deixei o Shutter Speed muito, muito baixo. O valor ficou em 2 segundos. O que acontece? Esse Shutter Speed baixo vai clarear muito a imagem. Então, eu mantive o Shutter Speed lá embaixo, ele conseguiu clarear pra ficar adequado mesmo com o ISO 100. E qual que é o benefício de você fazer isso? É você conseguir um Motion Blur muito interessante pra vídeos como esse. Eu vou mostrar pra vocês o resultado que se dá. É legal escolher lugares que tenham carros em movimentos, com luz, né, iluminação em movimento. Então, no caso, os faróis dos carros e as lanternas, acabam dando um efeito bem bacana quando você usa o Shutter Speed bem lá embaixo. Dá uma olhada no resultado e vê o que você acha desse efeito com timelapse. Pessoal, se vocês prestaram atenção na imagem, ó, vou colocar play aqui de novo. O que acontece? A imagem, ela fica de certa forma tremida quando se faz com um drone que ele não está no tripé. E nesse caso, a imagem tremeu bem mais do que com outros drones, isso porque o Mavic Mini, ele é muito levinho. E nesse caso, nesse dia aí, era um dia que estava com um certo vento, um vento relativamente forte. O que acontece? Se você faz fotos em um tripé, a imagem fica perfeitamente estática, cada foto fica naquele mesmo local, perfeitinho. Então, o efeito seria esse, sem nenhum tremido. Quando você usa drones para fazer timelapses como essa, o que acontece é, quanto menor o drone, quanto mais leve ele for, mais efeito do vento vai causar no deslocamento dele. Então, ele está batendo fotos de 5 em 5 segundos, às vezes ele está assim, às vezes na hora de bater a foto, o vento joga ele um pouquinho para o lado, às vezes joga um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. Então, ele fica tirando fotos, não necessariamente no mesmo local, perfeitinho. Quanto mais pesado o drone, mais estável ele fica em relação ao vento, e quanto mais leve com o Mavic Mini, vai acontecer isso. O que eu fiz? Eu joguei uma estabilização no programa Premiere Pro, e vamos ver como fica então com uma estabilização aplicada. E vamos lá. Olha só, se você analisar, com a estabilização aplicada, a parte da rodovia, dos carros, fica muito, muito bom, fica perfeito. Mas dá uma olhada no edifício aqui do lado esquerdo, dá uma olhada no, geralmente em prédios verticais, né? Dá uma olhada como que fica então. Eles ficam tremendo ali, balançando, parece um subwoofer de carro com música alta. Então, esse é o problema de estabilização, então, quando se tem muitos ventos nos drones, quando eles balançam demais. Você consegue, de certa forma, estabilizar, a parte central, a parte principal vai acabar ficando boa, mas a parte onde tem muitos prédios verticais, esse tipo de estrutura assim, acaba não ficando legal o efeito, fica balançando demais. Então, vai do gosto, vai do pessoal. Para mim, Thiago, são imagens que não são aceitáveis para uso profissional. Se alguém te contratar querendo esse tipo de serviço, você mostrar um serviço desse, na minha opinião, não fica contento, não fica muito legal. Na minha opinião, fica abaixo do razoável. Mas, você tem as duas formas, deixar sem estabilização e vai ficar tremido de forma geral, ou colocando a estabilização no programa de edição, a parte central, a parte principal vai acabar ficando bem estabilizada, mas, se você reparar bem na imagem, você vai ver, parece que está tendo um terremoto, parece que os prédios ficam chacoalhando para lá e para cá, não é muito legal. Pessoal, então é isso, essa foi a minha timelapse com o Mavic Mini, com o Shutter Speed bem baixo, dando esse tipo de efeito aí que vocês viram. E esse é o resultado, e esse é o meu pensamento com relação ao resultado da timelapse com o Mavic Mini. O que você achou? Não deixa de escrever aí nos comentários, eu fico por aqui. E se você curte conteúdos como esse, se inscreva no canal, curta esse vídeo e até o próximo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho